Olha que lindo pra você presentear a sua criança, seu filho, seu netinho. A gente já vai plantar aqui. Peraí. E aqui veio sementinha de salsinha e cebolinha. Mas aí a gente tem um aqui, ó, que a gente vai plantar aqui. Quer ver, ó? Olha essa salsinha. Vamos plantar? Vamos. Então vamos. Vamos fazer o buraco. Faz o buraco pra vovó. Com o outro lado. Assim. Aqui, ó. Com esse lado assim. Isso, faz o buraco. Ó, pega diferente assim. Isso. Assim, quer ver? Vai. Assim, ó. Vamos fazer o buraco. Não pode. Eu só vou fazer assim. Depois você faz assim. Agora faz o buraco pra vovó. Eu fiz isso. Ah, você já fez o buraco. Então vamos plantar assim. Ó. Assim. Plantamos a salsinha. Tem mais uma, ó. Faz outro buraco ali agora. A salsinha você pode semear, né? Semente. Ou você pode comprar mudinhas prontas assim, ó. Eu não fazia buraco. Ajuda. Pega aqui. Pega. Vamos lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Aí. Já fez o buraco. Quer botar terra ali? Ajuda o vovó a puxar terra. Isso. Ajuda. Isso. Ajuda. Assim. Agora nós vamos fazer o seu potinho. Vamos abrir. Essas terras vocês compram em gardens. Em lugares que já vem tudo pronto. Ajuda o vovó a puxar terra. Ajuda o vovó a puxar terra. Tchau, tchau.